Bom dia gente! Eu estou impressionada com o tamanho da flor da Golden Cake Olha isso gente! Foi só o enxerto crescer um pouquinho, é a segunda florada e a flor está cada vez maior, mais deslumbrante e perfumada Me perguntaram quais são as plantas perfumadas e eu falei assim Não consigo fazer um vídeo só porque eu vou esquecer uma, vou esquecer outra Mas cada vez que eu estiver fazendo um vídeo eu vou falar de alguma planta E hoje falando dessa, essa é a perfumada Golden Faith Mas eu quero mostrar, e em especial para o Rummenigge, olha a minha gatinha Faísca O Rummenigge estava falando dos gatos dele que são todos adotados E eu já falei, ao todo estou com mais de 16 gatos Essa é uma linda, é a Faísca, ela mora nessa estufa aqui Porque ela fica aqui, ela se alimenta aqui E ela é linda a minha faísca, também adotada Mas hoje é para responder algumas dúvidas Já tenho diversos vídeos de enxertia no nosso canal Se você digitar enxertia na barra de pesquisa do canal Ou enxertia colônia, você vai encontrar diversos vídeos Mas a pergunta é, eu acabei de fazer enxerto Vou colocar minha planta enxertada no sol, na sombra, aonde? Bom, você já sabe que sem ventilação, só a rosa do deserto não vive Precisa de ventilação Terminou de fazer o enxerto, ela está com o plástico ainda Você vai procurar um local que tenha o sol assim Até no máximo 8 horas da manhã 8 e meia, como agora no máximo, está suficiente Deu sol até as 8 e meia da manhã? É o que basta Mas tem que ser ventilado Ele vai ficar nesse ambiente Até o broto estar assim Está vendo aqui, ó Nesse ponto aqui, o broto já está rompendo o plástico E com quanto tempo, com quantos dias se retira o plástico Bom, não tem uma tabela 10 dias, 12 dias, 15 dias Vai depender da reação da planta Lembram o dia que nós fizemos esse enxerto aqui Que é diâmetros diferentes do cavalo e do cavaleiro Ou do porta enxerto e do enxerto Olha, essa daqui eu fiz usando 3 enxertos Sobre um caldex maior Eu estou vendo já que todas as gemas estão cheias Estão entumecidas, inchadas Porque já está começando a sair o brotinho Mas como são 3, eu ainda prefiro não tirar Já esse daqui, ó Que é da Dó também Que foi feito no mesmo dia Eu vou tirar hoje O plástico do enxerto Porque aqui eu vejo que já rompeu Por isso é que é muito bom usar a fita própria para enxertia Porque a fita, olha O enxerto pegando A própria força desse broto Já faz com que, olha aqui, ó O plástico já seja rompido Olha lá, o plástico já estava rasgado No local onde o broto saiu Então, enxerto positivo, já pegou Posso tirar quantos dias? Eu não marco os dias Eu vigio, eu acompanho Porque o dia que o enxerto aparece Já dá para ver que tem broto É o dia que eu tenho que vir E tirar o plástico Porém, esse daqui Eu ainda não vou tirar hoje Eu não posso tirar hoje Por quê? Como são 3, eu quero mais segurança Senão, vai que só pela minha precipitação Eu perco todo o trabalho E aqui, então, ó Os dois de pressão Feitos com a fita específica de enxertia Que eu vou mostrar agora Ó Que é esse rolo de fita Tá? Esse daqui que a gente usa Que vocês já viram eu usando Então, essa é a melhor fita Porque essa daqui Que eu acabei de tirar agora Ela se rompe O enxerto rompe ela E esse daqui É o enxerto que eu fiz de cola E o enxerto que eu fiz de cola Eu visto esse saquinho aqui O saquinho de geladinho De chup-chup Para proteger Esse, olha só Ele também já está muito bem Já tem folhas novas, tá? Mas eu ainda não devo tirar esse saquinho Por quê? Com o calor que nós temos atualmente Aqui no Mato Grosso Com essa seca Se eu tirar agora Ao meio-dia, duas da tarde Essas folhas ali estão murchas Porque ela já está maior Ela está precisando de mais energia Do que essa daqui Que é broto pequeno Então, esse saquinho Eu prefiro deixar ele um mês Então, assim Se eu tirei o plástico Agora, qual é o melhor ambiente Para essa planta? O ambiente ideal para ela agora É que ele receba sol Até o meio-dia Porque o sol Das duas horas da tarde Está fazendo isso daqui Esse amarelamento É queimadura Porque o nosso sol Está aí em clemente Então, ele não deve Ser exposto ao sol da tarde Mas o sol da manhã toda Até o meio-dia, sim Para quê? Esse broto aqui Quando ele formar duas Três folhas Ele vai fazer isso daqui Um enxerto de cerca de 45 dias Da bridal buquê E aqui você já está vendo O buquê amarelo Que está saindo Porque a planta Pegou luz o suficiente Para o enxerto crescer E se transformar em flor Então, enxerto mais luz solar É igual flor em menos de dois meses Após a enxertia Essa equação não tem erro Ok? Aqui outra planta Olha, essa daqui Deixa eu trazer aqui Para a gente E mostrar melhor para a gente Essa daqui é uma ultimate yellow 45 dias de enxertada Olha aqui o botão já Está vendo, gente? Então, essa que é a vantagem De você colocar Assim que você tirou O plástico do enxerto Você levar ela Para o sol da manhã Você levando Para o sol da manhã Olha aqui Então, ela brota Mal o enxerto Cresce um pouquinho E já vem flor E a outra pergunta Da Marlene Marlene, olha aqui A de três enxertos Todos os três Vão pegar aqui Enfileiradinhos Tanto é que Essa daqui Também era um diâmetro maior Eu coloquei Duas estaquinhas Dois enxertos Sobre esse caldex Os dois pegaram Olha ali E já estou com o botão Então, olha ali Os dois pegaram Coloquei um ao lado do outro É possível fazer isso sim Ah, mas não tem que centralizar Como centralizou aqui Para poder receber a seiva Não, gente Não tem necessidade Pode ficar nenhum no centro Os dois ao lado E os dois pegaram E os dois já estão brotando Lindo e maravilhoso É uma Ultimate Yellow Vai vir uma flor amarela Espetacular aqui Dos dois Que os dois enxertos pegou também Poderia ter colocado Um amarelo e um vermelho Se quisesse Com certeza Iria ficar maravilhoso Falando em amarelo e vermelho Amanhã vai ter um vídeo legal Com amarelo e vermelho E aí é o seguinte Gente Eu quero Para esse nosso vídeo O like de vocês Não deixa de colocar o joinha Porque se vocês não me dão o joinha No vídeo Ele não vai ficar bem ranqueado No Youtube Significa Que ele vai cair E pouca gente vai ter a chance De assistir ele Quanto mais joinha Melhor o ranqueamento no Youtube Mais gente consegue assistir E mais uma vez Obrigada ao Pacheco Tá Lá da GTX Porque a camisa É uma delícia Ela é ventilada Com essa redinha Na lateral Aqui ó Esse tecido Furadinho na lateral É ventilado Ela é fresquinha Ela protege Que ela tem Filtro anti-UV Porque eu não consigo Usar protetor solar Por isso Eu tenho que estar sempre Com um tecido Que me proteja Já tive diagnóstico De câncer Duas vezes Então eu preciso Realmente Da proteção Que o tecido me dá E essa camisa É completa É perfeita pra isso Muito obrigada Se você Cuida suas plantas Ao ar livre Também se proteja E se você gostou Da maravilhosa Golden Faith É www.apoloniagrade.com.br A melhor loja de rosa Do deserto do Brasil Passa lá E garanta A sua E outra coisa Até o dia Da primavera Toda semana Tem Uma planta Que vai Pro primeiro comentário Que entrar no vídeo Qual o vídeo É aleatório É assim Pode ser na segunda Na terça Na quarta Na quinta Na sexta Ou no sábado O dessa semana Já foi Esteja atento Que semana que vem Vai ter uma planta especial Pra quem Segue o canal Pra quem Acompanha Pra quem Curte Pra quem Compartilha As informações E que seja você Grande beijo E tenha um Excelente dia